Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? Hoje, aqui no Experimentando a Vida, eu vou ensinar vocês a fazer esse mousse de maracujá maravilhoso! Para essa receita nós vamos utilizar os seguintes ingredientes, 200 ml de leite de coco, 2 colheres de polpa de maracujá, 3 colheres de chia e, gente, esse açúcar aqui, açúcar demerara, vão ser 3 colheres. Dá para fazer com açúcar comum e também, gente, é a primeira vez que eu vou testar esse açúcar. Nunca utilizei em nenhuma receitinha antes. Coloquei todos os ingredientes aqui no liquidificador e agora eu vou bater por alguns minutos. Eu vou colocar nesses dois potinhos que eu tenho aqui, ó, como vocês podem ver deu liga. E eu nem sou desastrada, né, e derrubei tudo. Vamos ver se esse aqui dá certo. Aê! Agora sim! Quando a pessoa não é tão, tão, tão desastrada, dá certo. Olha como ficou, gente, bonito! A montagem aqui do meu mousse vegano. E agora eu vou levar para a geladeira em torno de umas duas horas e daí eu volto para experimentar e mostrar para vocês. Gente! Ai, tô ansiosa! Olha essa consistência, ó, ficou durinho! Lembrando que se vocês quiserem, tem como substituir o maracujá por chocolate. Nossa, gente! Ficou muito bom! Com certeza eu farei mais vezes esse mousse aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo bem simples, prático, aí para uma sobremesa do dia a dia. E compartilha esse vídeo para quem quer fazer mousse de maracujá. E até a próxima! Vamos lá! Muito obrigado! O que é isso?